Oi e aí beleza que quem fala com vocês é o Eric estou trazendo mais um react e desta vez com rede sul pode ser clonado em baque do né já que a gente viu o Miyamoto Musashi sendo recitado depois de mil mil anos acho que mil anos e aí ele volta ali e aí tem alma que volta por causa da babaiaga lá também enfim sociedade dizer com a narrativa incrível de getter Bora lá vamos ver né e eu acho bem possível e aí fica aquela coisa mas é aquele mistíssimo que tem no braço né do cara que né ficou responsável ele tá aí ganhou o braço do rei sul aí tipo meio que a alma do rei sul dá ele os poderes para usar o outro estilo enfim um dos maiores traumas de baque é definitivamente a morte de rei sul a forma que o espadachim lendário Miyamoto Musashi sem força da vida é muito cruel legal ele se arrastando com dor sangrando e no final morrendo antes mesmo de sequer completar sua frase é algo que realmente dói machuca todo mundo porém junto dessa dor vem aquela esperança afinal Miyamoto Musashi foi clonado na era atual logo todo mundo se pergunta seria possível clonar já existe clonar isso aqui já não é um pequeno trecho porém a gente pode tirar alguns detalhes sobre essa possível clonagem o que que acontecia galera galera já existe clonar isso aqui já existe clonar isso aqui já é um um tempo antes de acontecer o torneio contra o mundo do sumô Katsumi Orochi foi chamado para as instalações de Tokugawa lá o braço de seu amigo Hetsukaiô era conservado Tokugawa dizia que aquele lá era o braço direito do homem do punho Hetsukaiô um braço que nem a espada de Miyamoto Musashi foi capaz de fatiar no meio Katsumi dizia que sabia muito bem sobre isso tal braço vinha de um homem que ele se respeitava demais ele jamais confundiria tal braço com qualquer outro né mas o ponto ali era esse braço porque essa joia rara estava ali Dope escutava seu filho claramente emocionado afinal era o braço de um grande amigo e Tokugawa dizia é como você disse é uma joia e é justamente por isso que eu não posso cremar tal parte pois tem muito valor e Dope dizia Katsumi você vai usar essa joia o filho de Dope se impressionava e Tokugawa continuava lembra disso nós decidimos isso quando o Hetsukaiô foi colocado para descansar ele irá apoiar Katsumi Orochi e perdeu seu braço direito por isso eu te pergunto como com o Hetsu ficaria infeliz com tal proposta com chicote esta não seria a maior de todas as homenagens Katsumi olhava a sério e perguntava e se eu disser que eu não quero você vai ser apagado né pensativo e Tokugawa respondia então devolverei a Hetsu podemos cremar tal joia amanhã mesmo Katsumi ficava pensativo e o silêncio tomava conta daquele lugar eventualmente a gente sabe a cirurgia foi feita e né né então não tem como a gente vai para outros pontos e o da clonagem de Miyamoto e sua medula estava praticamente intacta verdade narrador contava que ela pulsava como se estivesse viva seu processo de clonagem consistia em fazer uma transferência nuclear pegar o núcleo de uma célula adulta e inserir em um óvulo assim de pouco a pouco é possível realizar uma clonagem sabemos que apenas um médico na obra tem domínio e sucesso ao clonar um ser vivo esse né então não tem como trazer o Hetsu e aí que tá o ponto galera eu acredito que com o braço do Hetsu tal feito pode se repetir ele contou que no processo para permitir a clonagem do espadachim consistia em recuperar seus vasos sanguíneos e glóbulos vermelhos assim ele tinha o mapa corporal do mesmo porém o braço do Hetsu não precisa recuperar nada se os vasos sanguíneos glóbulos vermelhos está tudo intacto desde o dia que o Hetsu foi morto seu braço foi conservado e colocado em um corpo saudável e aceitou tal membro perfeitamente mas aí entra uma questão tipo não beleza o braço tá lá conservado tem o sangue do braço e tudo né os glóbulos vermelho é isso tudo é parte do do sangue né mas aí esse fluido ele tem que circular ele não fica parado ali ele tem que vir para o corpo e coração e aí o corpo do né E aí meio que manda de volta o sangue mas é um sangue já do então assim e será que dá porque assim você pode pegar o DNA da de um pedaço da pele mas o sangue em si a gente precisa se lembrar que o doutor John estudou os dentes fósseis com isso ele achou um tecido macio e de lá os vasos sanguíneos eram extraídos então ele tinha como vai pegar da pele e possivelmente realizar uma clonagem da pele ou seja o material que ele usava era de muito mais difícil acesso então ao meu ver se o Itagaki quiser fazer o rei isso voltar ele tem margem para fazer isso de porém galera a gente tem o fato atualmente que o rei tu está com a sua própria obra um e secai próprio então eu não sei se isso vai acontecer que tiraria o peso do braço que o katsu merdou tiraria o peso da saga do Musashi ao meu ver porém tem gente que discorda de mim e quer ver ele de volta comentem a opinião de vocês e a gente vai estar trocando ideias sobre isso se alguém aí souber mais sobre clonagem tiver alguma coisa para adicionar como por exemplo a Jeter não dá para clonar com um braço só se tiver a medula comente livremente no assunto como eu disse eu não sou nenhum especialista aqui apenas um bate-pato que eu queria ter com vocês na final eu recebo essa pergunta diariamente bom galera eu já vou indo nessa deixa um like aí para ajudar o canal segue a gente lá no Instagram e é isso aí um abraço fiquem com Deus e tamo junto pois é tipo dá para trazer e dá né dá para trazer dá a questão é é preciso né tipo poxa o pessoal gostava do hit sul e tal não é quer dizer o né é mas né se traz ele de volta beleza e cadê aquela coisa de ai a minha alma tá com você você vai é muita coisa vai perder tipo vai falar não virou Dragon Ball tá ligado a morreu aí mesmo né agora tá de volta tá ligado vai ser tipo isso a morreu atrás de volta morreu atrás vamos ficar só nisso então sim é interessante deixar ele morto o Hetsu com a obra a outra obra lá do ICK se não tipo do nada o Hetsu tá lá nas outras obras de repente opa voltei tá bom já tá ligado para mim bem estranho então deixa nos comentários aí o que que vocês acham é possível sim mas precisa deixa aí se você acha que sim deixa algum motivo e se você acha que não também deixa motivo né link vai tá aí na descrição espero que vocês tenham gostado gostado vamos lá o link vai tá aí deixa o like se inscreve também ajuda muito eu a continuar traz vídeo para você que tá do outro lado me vendo beleza até a próxima com mais um vídeo